Chegou o verão, esse calorzão tremendo, tremendo dezembro, opa, desculpa aí pessoal, é, tá quente né, dezembrão, verão, mas hoje é dia de esquenta do Sovicão, porque amanhã tem um grande dia, é, o esquenta do Super Action Tokubare, só vem. Salve rapaziada, sou Vika da tabela do Sovika, hoje é o grande dia, o grande dia é o que? Do Super Action Tokubare, o maior evento do Tokusatsu nacional, pois é rapaziada, olha só hein, vai ter grandes atrações nesse evento, São dois dias, tirando o esquenta de ontem, beleza? 5 e 6, hoje é o dia 5, amanhã é o dia 6, vai ser muito top cara, mas é muito louco isso aí cara, Nós vamos ter aqui, quem? Robô de Resgate XD, Starman, Raizu, Luperman, modo Timerman, é óbvio, Guardiões do Poder, Insector Sun cara, Grande pioneiro nessa história hein, além de Gobetex, nosso grande Gobetex, ah mano, muito louco tudo isso aí hein, Fora também os nossos queridos amigos e Cosmakers, Fagner Cosmaker, André Rigueto, e o nosso Marcelo Robocop pela primeira vez aqui na tabela do Sovika, Vai ter música inicialmente aí com as bandas, né, a banda Anime Project e a banda Anigatões, sem falar no grande momento que, Da música dentro da taverna, que o Rafael Pinheiro cara, Rafael Pinheiro tá aqui pela primeira vez também, nesse evento cara, do YouTube cara, do YouTube, Vocês imaginam que foi trazer esse cara pra cá, foi legal pra caramba, foi muito top, e aí a gente tem também os nossos streamers, Aí a gente tem o Fábio do Games and Nerdices, o Johnny da Toko TV, Professor Cícero, meu grande parceiro, Retrojoabas, olha só o Retrojoabas, também parceirão da Taverna do Sovika, e o Barrigol TV, além do Barrigol, Nós também temos aqui o Boni da Resistência Tokusatsu, Gurizada Medonha, pois é mano, toma na Gurizada Medonha, Uhum, e um site topinho, mano, que cuida do Tokusatsu, é o Felipe, do Império Tokusatsu cara, Um grande império, montado, com vários Tokusatsu, olha só que loucura, Mas é isso aí rapaziada, eu espero que vocês gostem desse evento, que vai rolar em dois dias, dois dias, Começando a partir do meio de e-mail, terminando lá por volta das 11 horas, e passando a meia-noite também, Prometo em vocês, Ele veio do espaço, para salvar você, ele é o Starman, E quem vai falar com ele, neste primeiro momento, é o Fábio, do Games, em Nerdices, Um dos melhores canais, que nós temos de Tokusatsu Nacional, O cara tem uma grande ideia, fala muito bem, eu gosto dele, eu acho ele legal, é isso aí, Fiquem agora com eles, Beijo do Sovika! Salve rapaziada, sou o Fiquem, Segunda Hora, Nós vamos ter a apresentação do nosso querido Johnny, da Tuco TV, E ele vai entrevistar nada mais nada menos que, Golbetex cara, o grande herói Golbetex, E tem novidade nessa live, nessa parte aí, vai ser muito louco, Espero que vocês gostem, Johnny, faz o que você sabe fazer mano, Conversa com o cara aí, Bora lá, Tá na hora de fazer uma boa armadura, não é? Quem nunca pensou em ser Kamen Rider, Quem nunca pensou em ser um Machin Man, E aí caras, é isso aí, Temos agora o nosso querido, Cosmic Wagner, E quem vai confuzir a live com ele, é o Professor Cícero, Grande parceiro meu, tá no Youtube, Segue ele gente, vale muito a pena hein, Ele é nerdão, ele é gente boa, ele é o Cícero, E junto, nosso Cosmic Wagner, vai lá, segue, Veja aquele clarão no céu, Ele é o Cavaleiro de Aço Raizu, Ele está aqui para defender você, rapaz, E quem vai falar com ele, é o meu querido amigo, Grande, 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 gigantesco, Retrojuabas, É isso aí rapaz, Esses dois vão nos defender nessa live, Raizu, Um salve Raizu, Salve rapaziada, Chegou o grande momento do primeiro dia, Pois é, Ele veio para nos ajudar, Ele é o grande, Insector Sun, O Guardião da Terra, E quem vai falar com o Guardião da Terra hoje, É o nosso querido, Barrigô, É rapaz, Barrigô TV, Vai falar com o nosso Insector Sun, Vamos lá, Meu querido Insector Sun, Proteja a nossa terra, Rapaziada, Tudo bem com vocês? Ontem foi muito legal, Imagina o dia de hoje, O dia de hoje a gente tem a segunda parte, Mano, Do evento, Super Action, Tocu BR, Olha só, Muita coisa vai acontecer hoje, E finalizando de uma maneira incrível, Incrível, Porque, Todos esses caras que estão aqui, Fazendo esse evento com a gente, Merecem muito, 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 Muito mais, Apoia essa ideia do Tocu Sites Nacional, Muitos trabalhos incríveis, Incríveis, E hoje vocês vão continuar vendo, Toda essa trajetória, Com outros também, Streamers também, Que serão apresentados hoje, Para você, Tá, Espero que vocês gostem, E vamos que vamos galera, Celula e Capro, E vamos curtir a festa, E aí rapaziada, Esse cara que vai vir agora, É sensacional, Um dos pioneiros dentro do Tocu Sites Nacional, Tá, É o grande robô de resgate, XD, Tá, Vamos lá caras, Vocês vão gostar, Porque o cara é cosmaker, O cara é desenhista, O cara é top de linha, Mano, E quem vai, Quando der essa live, É o grande professor Cícero, Ele não vai ensinar, Nem química, Nem física, Ele vai ensinar você, A ser feliz, Com a live, Com o robô XD, Vai robô XD, Fiquem agora, Com o primeiro, Tocu Sites, Negro, Pois é, Protagonista, Primeiro protagonista, Negro, De uma série de Tocu Sites, Tinha que ser BR, Né, Muito bom, Cara, Por sinal, Concept Art, Magnífico, Já falei deles aqui, Na Taverna de Subica, Mas é muito bom mesmo, Porque eu trago, Para vocês, E quem vai ser o, Streamer dessa live, Tá, É o, Grande Felipe, Do Império Tocu Sites, Cara, Um dos melhores, Grupos do Facebook, Relacionados a Tocu Sites, Beleza, Segue galera, Vai Luperman, É isso aí, Rapaziada, Pela primeira vez, Na Taverna de Subica, Marcelo Robocop, O grande Cosmaker, Velho, Muito bom o trabalho dele, Eu já vi, Já vi, Cara, O negócio é muito top, E quem vai conduzir a live, Quem, 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 Gurizada Medonha, Sim, O nosso querido Boni, E barra quem, Euzão, Euzão, Mano, Só vim com a área, Eu vou estar nessa live, Eu vou estar nessa live, Ai, Que louco, Tamo junto, Rapaziada, Sou Vicão, Boni, Cuide bem dele, Falou, Marcelo Robocop, Tamo junto, Caramba, Rapaziada, Que som maneiro, Velho, Tá ouvindo isso aqui, Muito bom, Né, É o Rafael Pinheiro, Do YouTube, Que vai estar com a gente agora, E segue eu de novo, Junto com o Boni, Dobradinha, Legal, Né, Vamos que vamos, Rafael Pinheiro, Conta a sua história, E manda ver na sua voz, Salve, Rapaziada, Tudo bem com vocês? Primeiro dia, Primeiro dia não, Segundo dia, Nós vamos ter, Um momento muito especial, Que o nosso querido, Jeff, O Jeff, É o criador, Do projeto, Guardiões do Poder, E ele queria falar muito com esse cara, Ele queria falar muito com esse cara mesmo, Que é o Johnny, O Johnny do Toco TV, Cara, Johnny, Mostra o que você sabe fazer de melhor, Troca ideia com o nosso querido, Jeff, Do Guardiões do Poder, Já estreou, Tá bom, Tá muito bacana, Agora é o grande momento, Rapaziada, O grande momento com um grande amigo meu, Sim, Amigo pessoal do Sovica, O André Rigueto é a esposa dele, Tá, O grande Cosmaker, Faz cada coisa louca, Mano, Eu sinto saudade daquele, Daquele grande, Satangoso dos olhos vermelhos, Que medo daquilo, E a mulher dele com a grande Malévola, Nossa gente, Tem tanta história pra contar pra vocês, Que vai ser muito legal, E quem vai conduzir essa live? De novo meu querido amigo Felipe, Do Império Tokusatsu, Vai Felipão, Vai André Rigueto, O tempo está curto? O período vai começar ou já começou? A gente nunca sabe qual vai ser o último tempo de nossas vidas, E pra isso, A gente precisa de um herói, O herói do tempo, O grande Timerman, Modo Timer pra vocês, E quem vai conduzir essa live com o Timerman, Sou eu, Sou o Rica, E o, Grande Boni, Vai gurizada medonha, Tamo junto, Timerman, E aí, E aí, Amém. Amém. Amém.